Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta sexta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. Quem tem saldo no FGTS, seja da conta ativa ou inativa, vai poder sacar dinheiro a partir de setembro deste ano. A iniciativa deve injetar 30 bilhões de reais na economia e gerar 3 milhões de empregos nos próximos 10 anos. De acordo com as novas regras, o trabalhador vai poder sacar até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS até março do ano que vem. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente o dinheiro em conta. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Os demais terão que seguir o cronograma que será divulgado pela Caixa. 81% das contas do FGTS tem menos de 500 reais. Em resumo, 81% das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. O novo saque do FGTS também será permitido a partir de 2020, uma vez por ano, no mês do aniversário do trabalhador. Esse saque aniversário vai depender do saldo em conta, mas atenção, quem optar por esta modalidade vai ter de abrir mão do saque por rescisão de contrato de trabalho. Poderá sacar, no entanto, para comprar a casa própria ou em caso de doença, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Agora, 100% do lucro do fundo serão distribuídos para os trabalhadores todos os anos, já a partir de agosto deste ano. Antes, eram 50%. Além de impulsionar a economia do país, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. Estamos no julho amarelo, mês de prevenção à hepatite. No próximo domingo, será comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros têm o vírus da hepatite C e ainda não sabem. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença. E que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que se diagnosticada precocemente, tem muito bom prognóstico, o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado. Mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. E em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar atenção sobre a doença. Esse mês é o mês de julho, né? É a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar. Ontem, 25 de julho, foi o Dia Mundial da Agricultura Familiar. Maior parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem desses produtores rurais. Viemos aqui a uma tradicional feira da cidade de São Paulo, uma feira livre, para lembrar que justamente a maior parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E o governo federal incentiva esse tipo de atividade por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que somente no primeiro semestre de 2009 destinou cerca de 165 milhões de reais de compra diretamente do produtor, do agricultor, para institutos federais como hospitais, quartéis, universidades, entre outros. Este valor já é maior do que o de todo o ano passado, quando foram adquiridos 150 milhões de reais em alimentos. E a expectativa é chegar até dezembro com cerca de 300 milhões de reais destinados ao PAA. Agora, este mercado é ainda mais promissor. Segundo o governo federal, pode movimentar cerca de 2,7 bilhões de reais. Tem potencial para isso, Carla. É emprego no campo e alimento na mesa do brasileiro. Este foi o Expresso de Notícias desta sexta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com.